Gente, traficantes buscam em todas as formas para enganar a fiscalização, não é mesmo? Mas a Polícia Rodoviária Federal está muito atenta. Olha só, neste mês, mais cinco crianças foram parar no Conselho Tutelar de Água Clara depois de que os pais se envolveram com o tráfico de drogas. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente agora a respeito das apreensões de drogas aqui na BR-262 e muitos pais utilizando crianças aí ao longo do trajeto. A BR-262 é a principal rota do tráfico para a região sudeste, todos nós sabemos, e a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização dentro do perímetro de Água Clara até Três Lagoas. E neste mês, duas apreensões chamaram a atenção. Traficantes tentando enganar a Polícia Rodoviária Federal se passando por uma família. Logo no início do mês, duas crianças de três e dois anos foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Água Clara porque estavam com os pais e dentro do carro entorpecente. Nesta quarta-feira, novamente, três crianças. Uma de três, de cinco e de oito anos. E dentro do carro, 14 quilos de cloridato de cocaína. Sobre esta apreensão, eu converso agora com o inspetor Torres da Polícia Rodoviária Federal. São artimanhas que os traficantes vêm tentando aí, de qualquer jeito, passar para a região sudeste com essas drogas. É um meio que eles estão tentando dificultar a fiscalização. É trazendo a família, os familiares juntos, que evitam uma suspeita, uma fiscalização mais detalhada. Porém, durante as entrevistas, eles acabam caindo em contradição. É onde uma fiscalização minuciosa é realizada e estamos tendo êxito em tirar esses elementos de circulação e fazer a apreensão dessas drogas. Infelizmente, essas crianças acabam indo para o Conselho Tutelar, né, inspetor? É, infelizmente, nós estamos vendo que o amor ao dinheiro aí está levando, colocar aí a família, né, crianças em segundo plano, né. Eles apenas estão de olho na questão financeira, né, e infelizmente a família acaba sendo prejudicada por uma atitude desses indivíduos. Agora, o que chama a atenção também durante essa apreensão é a origem desta cocaína. Saiu de Ponta Porã e sempre estávamos acompanhando o serviço da Polícia Rodoviária Federal, vinha da Bolívia. Também é uma outra alternativa de fazer o tráfico internacional de drogas? É, devido à fiscalização na 262, que vai até Ponta Porã, nós temos várias unidades. Então, eles criam novas rotas, novos caminhos, né, para dificultar a fiscalização, mas nós estamos atentos também a esses detalhes aí, a esses meios que eles estão utilizando para tentar abordar a fiscalização. Agora, inspetor, na rodovia 262 ali da região nossa aqui da Costa Leste, a partir de Água Clara, o número de apreensões tem aumentado também. Nessa semana, além desta cocaína, maconha foi apreendida. A Polícia Rodoviária tem intensificado ainda mais essa fiscalização. Nós estamos fazendo operações contínuas, né, estamos usando o efetivo aí, tentando alcançar todos os pontos possíveis para combater esse tipo de ilícito que está ocorrendo na 262 e também em outras rodovias paralelas. Tá certo, inspetor. Muito obrigado pela informação. Lembrando que o telefone da PRF é 191.